A Grande Aventura de Custô Para você que tem em casa o seu acerto A Grande Aventura de Custô O vídeo está certo? É a época das antigas do vídeo Não deixe o tempo consumir Você pode fazer uma produção da fita para o DVD Certo? Pode ser até uma coleção antiga que não saiu em DVD hoje Como isso aqui, por exemplo, que antigamente vinha em livros Para as bancas de revista pela editora Altaio Como está aqui E, caso contrário, uma vida, um aniversário, um casamento, uma festinha Faça isso Se você não tiver uma pessoa que faça, procure Ok? O meu anúncio está espalhado pela internet Meu nome é Bernardo A Jó A Grande Aventura de Custô Eu sempre gostei dessa coleção E esse aqui é meu amigo dele Cadê o Demo? O Demo tem uma loja ali na Boa Vista Compra e venda de vinil Fita cassete Ali na Praça Marcelo E esse aqui é meu amigo dele E essa semana vai estar emprestado de rock lá A Grande Aventura de Custô 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 A grande aventura do mundo. Nova Zelândia. O Calypso prepara-se para explorar uma terra que aspira fogo, onde os mamíferos não conseguem chegar. A Nova Zelândia, o continente náufrago, um mar em ebulição. Uma faixa de ilhas, montanhas altíssimas que chegam a tocar o céu. Os primeiros colonizadores da terra da Grande Nuvem Branca. A Nova Zelândia ocupa uma extensão de cerca de 3 mil quilômetros. Enquanto o Calypso navega dos trópicos em direção à Antártida, uma equipe de terra explora esse continente encontrado há apenas mil anos atrás. Evoluiu em absoluta solidão durante 70 milhões de anos, possuindo 3 quartos de todas as espécies de plantas do mundo, com florestas pré-históricas e uma fauna extravagante. Algumas aves famosas não voam. Alguns peixes desconhecidos, sim. Uma grande proteção da natureza faz com que aqui existam criaturas que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Os mitos renovam a vida, atravessam as culturas, criam um pensamento independente. Eu não posso acreditar que isso tenha acontecido. Levantei as mãos para o céu e agradeci a Deus. Me virei para o leste e agradeci a Allah. Olhei de novo para isso e só consegui dizer que é incrível. Importados da Grã-Bretanha, as ovelhas transformam a paisagem. O país recebe muito dinheiro dos visitantes, sempre ansiosos por fotografar alguma curiosidade, alguma beleza isolada. Nestas águas enriquecidas por dois mundos diferentes, encontramos a beleza e o inusitado. A rosa e o dragão A rosa e a edificia será procurar. A rosa e a Coloradina da Grã-Bretanha até a cidade éullenbe. Essa rocha se parece uma baleia. Contaram-me que esta baleia foi trazida pelo primeiro Maori que veio para Nova Zelândia. Será verdade? O ancião Maori explica a Kustor que Paikea era o filho de Ounuku em Hawaiki e que veio montada em uma baleia. Paikea chegou em um lugar chamado Tauranga. Ele era feito do mesmo material dessa baleia, talvez espiritual. Quando ele chegou, transformou-se em um ser humano, como todos nós. into an ordinary human being. Amatua da Hikariste! Fiva! Amatua da Hikariste! Pega Hikariste! Fiva! Tanda Hakataua! Antanda oe oki! Liste Kariiste! Sessenta homens viajam como um só. São os descendentes dos primeiros colonizadores da Nova Zelândia, os maori. Há oito séculos atrás, os seus ancestrais polinésios chegaram e travaram a guerra e a paz em canoas feitas de enormes troncos talhados. Agora, eles saúdam estes visitantes especiais. Com quase 30 metros de comprimento, o barco sagrado arrasta fitas, o que significa que ali existe um lugar de descanso para os espíritos do vento e do oceano. O capitão Albert Falco agradece o líder dos maori e lhe dá um presente. Logo depois, uma saudação final. A canoa e a sua tripulação vão embora, com um ritmo tão marcado como quando chegaram. As boas-vindas confirmam o grande orgulho dos maori, tanto no mar como na terra. O capitão Custô, guiado por uma delegação tribal, é cuidadosamente observado e interrogado. Quem é você? Você é o visitante que veio de longe? Os distinguidos convidados são desafiados simbolicamente e ganham armas para que as suas intenções sejam testadas. O amigo aceitará o punhal, mas não o usará, mesmo sendo desafiado. Satisfeito, sentindo-se seguro para virar de costas, o desafiante faz um sinal a Custô para que o siga. Sim, chame todos os outros, diz o acompanhante de Custô. Chame esse visitante honrado, garça de um voo solitário. Toda a equipe do Calipso desfila no Marai, aguardada pelos seus anfitriões, os mais velhos do povo Nayati Uadua. Através de um discurso, seguindo as mais antigas tradições, os líderes atuais saúdam os convidados em nome da tribo, dos ancestrais e da terra. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. E no mundo dos Maori, tudo o que é digno de ser dito é transformado em uma canção. Te waka e, Saruwa, te waka e, kei thia rāpe, te neri o tamariki. Eles cantam nas despedidas, nas grandes viagens pelo oceano ou navegando nas suas canoas. Eles rememoram histórias terríveis e entoam a necessidade de dar o melhor de si. Estar alerta, ser corajoso, ser ousado. Eles recriam o gestual tradicional do desafio guerreiro com as suas línguas estendidas. E então, anfitriões e convidados realizam a mais completa das saudações Maori. A equipe ganha permissão para viajar livremente, trocando seus hálitos e, portanto, as suas vidas. Uma grande profusão de vida chega através das correntes sazonais entre a primavera e o verão, enquanto o calypso navega rumo ao norte, ao longo da escarpada costa da Nova Zelândia. Um grande número de aves marinhas e de peixes compartilham um banquete de plankton e de outras criaturas microscópicas que proliferam nos mares subtropicais das ilhas Poor Nights. Muito capim, plantas e flores, atualmente escassos no continente, desenvolvem-se aqui isoladas. Música 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 Os mergulhadores, tentados por estas águas férteis, partem para o primeiro de vários outros mergulhos. Música Sob a superfície, os nutrientes se misturam, o frio se transforma em cálido, a riqueza de um sol madrugador e tropical. Música 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 A abertura da caverna chama o alimento, atraindo um grande cardume de maomaos azuis. Música Música Os maomaos cor-de-rosa também se alimentam da chuva de plankton, colorindo ainda mais estas águas. Música Música Dizem que as manchas deste nadador solitário, chamado de peixe de São Pedro, são as impressões do polegar e do indicador do apóstolo. Música O peixe paira camuflado. Música Música Movendo-se lentamente, ele é quase invisível para os predadores ao seu redor. Música O peixe donzela sai disparada pela selva marinha em zigue-zague. Música Uma lula pôs os seus ovos em um ninho de algas. Música O peixe pedra descansa, enquanto a abundante comida sazonal cai facilmente no caminho do peixe porco vermelho. Música Entre as fendas, uma moreia passa como uma flecha. Música De repente, surge um polvo. Música Apesar de ser velho e de já ter vivido várias batalhas, Esta criatura ainda é exuberante. Os seus tentáculos flexíveis ainda são capazes de agarrar, apertar, acariciar. Música Música Sem dúvida, um mestre do movimento, um verdadeiro contorcionista do fundo do mar. A equipe relaxa quando o calipso parte em direção a outro ancoradouro. Os mergulhadores e os cientistas trocam ideias, ávidos por conhecerem e experimentarem vários outros lugares. As ilhas de Poor Knights contém raros tesouros desta estação, época em que a vida está em processo de renovação. Música Em seguida, surge um cavaleiro do alto mar, um fascinante visitante da costa. Música A fêmea do Argonauta possui uma concha em forma de carapaça para proteger os seus ovos em uma sublime fragilidade. Música Música Com os ovos protegidos pelos seus tentados, tentáculos flexíveis, Argonauta espelha a água, deixando-se levar. Música Sentindo-se ameaçado, ele escurece o seu corpo e para, como em um passe de mágica. Música Mas, ao desovar na costa, por ironia do destino, o frágil Argonauta também pode encontrar a própria morte. A equipe penetra ainda mais nas cavernas, em um reino entre o sol e a sombra. Música Ao anoitecer, a superfície brilha. As águas estão repletas e densas. Música Atraídas pela abundância de plâncton, as medusas bendem suspensas como um tapete de anéis e halos. Música 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 Nós flutuamos em meio a esta grande abundância. Música 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 As cidades portuárias são fruto da expansão dos antigos assentamentos Maori, iniciada quando a Nova Zelândia tornou-se colônia britânica em 1840. Música Antes dos últimos preparativos do Calypso, chegam croissants para o café da manhã. Música Primeiro, a vulcânica North Island, e depois uma balsa ilha do sul, muito acidentada e repleta de lagos e florestas virgens. Música O Calypso também estará ocupado e Gusteau estabelece um ponto de encontro na remota ilha de Stuart. Ele designa Mark como porta-voz da equipe. Música Com o seu boné de mergulhador, nós poderemos reconhecer você, brinca Gusteau. Música No total, a equipe explorará 25 mil milhas, passando por trilhas desertas e estradas movimentadas, onde um animal nacional costuma ter a preferência. Música 70% das florestas originais da Nova Zelândia têm sido destruídas e substituídas pelo pasto. As colinas estão tão tosqueadas como os carneiros que pastam enormes rebanhos. Em um país com apenas 3 milhões de pessoas, uma população de 70 milhões de ovelhas é muito significativa. A lã e outros produtos derivados desse animal abastecem a economia. Música A equipe avança lentamente rumo ao caldeirão no coração da ilha ao norte. Uma terra repleta de poças de vapor, de colinas que queimam sem fogo. Música Grandes vulcões formaram esta região ressecando as rochas, que continuam ardendo sob a terra e a superfície da água. Música Saranó toma a temperatura do rio, 52 graus Celsius. Com Didier no arroz, ele inspeciona a superfície coberta de enxofre. Música Os visitantes fluem com uma lava em Rotorua para conhecerem as maravilhas deste lugar. Música Os primeiros turistas chegaram por volta de 1840. Hoje em dia, eles trazem milhões de dólares que cada vez são mais necessários. Música Os guias Maori mostram os geysers. Música Mas estas explosões naturais de vapor reprimido podem ser imitadas. Coloquem tudo isso dentro do saco. Temos que ser muito corajosos. Agora jogamos tudo aí dentro. Pronto. Jogar sabão comum dentro de um cano de ferro conectado a uma poça subterrânea faz com que o geyser Lady Knox comece a jorrar. Jogar sabão comum dentro de um cano de ferro conectado a uma poça subterrânea. Lama quente, sílica e ácido formam o famoso salto dos sapos com as suas típicas borbulhas. Música Chegando a South Island, os mergulhadores encontram uma outra reserva borbulhante, desta vez gelada. Pupu Springs é a maior fonte de água doce da Nova Zelândia, um espelho de pureza cristalina. Aqui não há uma abundância de peixes, apenas uma escassa vegetação, mas também uma água tão clara que parece irreal. Os pedregulhos saltam com a alta pressão da corrente, enquanto que a areia baila em um delírio de água fria. Música O calypso chega ao sul da ilha Stuart e a tripulação se prepara para mergulhar nestas águas geladas. Aqui a água avança lentamente em direção à Antártida. Música Este peixe porco só precisa erguer a sua agulha para se defender dos outros peixes. Os flutuadores tornam a vegetação marinha mais densa, enquanto que uma tulipa do mar brota sozinha sobre o seu caule. Música Os mergulhadores brincam com as destemidas bróteas da Nova Zelândia, só encontradas nestas águas. Música Logo depois de sair da Nova Zelândia, a Nova Zelândia, a Nova Zelândia, a Nova Zelândia, a Nova Zelândia, Música As pastagens varridas pelo vento são o lar da ave mais esquiva e mais famosa da Nova Zelândia. O guarda florestal Robin Thomas une-se à nossa equipe de terra. Visto do ar, é lindo. Na mata, livre de predadores nativos, o kiwi, uma ave que não pode voar, evolui quase sem ser visto durante o dia. O kiwi não faz seu ninho no chão ou em cima de uma árvore. Ele nidifica dentro da terra. Ele cava buracos? Exatamente. Este ninho que vemos aqui deve ter mais ou menos um metro de profundidade. Bastante fundo. Pela abertura do buraco, já calculamos o seu tamanho. Eles nidificam aos pares o macho e a fêmea juntos ou só a fêmea? Das duas formas. Eles não costumam ter um comportamento padrão. Então, eles escondem os seus ninhos e botam esses ovos enormes. É realmente grande. Sente o peso disso. É incrível, não? Fico imaginando o tamanho da ave que pôs este ovo. Deve ter 20%. Este ovo deve ter 20 a 25% do peso da ave. Este aqui, este aqui está morto. Sim, infelizmente está morto. Abandonado, não sabemos exatamente qual foi a causa. À noite, a equipe filma esses pássaros raramente vistos, pisando com muita cautela. Steve Upstam instala um equipamento de som que emite o ruído da ave, tentando chamar a atenção desses tímidos pássaros para uma provável companhia. Apenas utilizando sinais de asas, o Kiwi tem como único recurso sair correndo em uma situação de perigo. O regulamento estrito protege este desengonçado símbolo da Nova Zelândia contra a ameaça dos roedores trazidos pelo homem e da perda de habitado. Por possuir uma visão deficiente, o Kiwi detecta insetos e vermes com seu bico em forma de bengala que ele vai batendo de leve na escuridão. Na terra dos fiordes, o mar cobre os antigos vales glaciais e as montanhas estão envoltas pela névoa. As sombrias terras verdes fazem com que o tempo esteja em constante mutação e o Calypso tem que navegar com muito cuidado entre picos ocultos pelo mar. Falco e o naturalista Yves Pacalet analisam o registro do sonar, o contorno do relevo oculto ao longo do tempo sob a superfície. Falco manobra com muita cautela sobre os ameaçadores picos descobertos pela glaciação há 20 mil anos atrás. Os fiordes, talhados pelo gelo, transpiram vapor e nuvens. O helicóptero ficou muito tempo sem dar notícias. Pego de surpresa pela espessa névoa que envolve este céu, Brownback perdeu quase toda a sua visão, a sua única guia. Ele voa por instinto até que finalmente surge uma referência, uma estrada estreita em um declive da montanha. Ele comunica por rádio a sua difícil situação para a tripulação ansiosa. De repente, tão inesperadamente como havia surgido, o vapor da floresta desaparece. Com Bob a salvo, a equipe pode começar a desfrutar do assombroso esplendor da terra dos fiordes. A milhas de distância das cidades e das pessoas, a terra é marcada pela água. Fluindo por toda a superfície, a essência líquida da floresta cai como nuvens de água doce no mar. Golfinhos do alto mar penetram nos fiordes e fazem uma algazarra, enquanto os mergulhadores saem para filmar estas estranhas águas. As fortes chuvas carregam as plantas deterioradas, formando um caldo orgânico, uma cobertura de água doce menos densa nos fiordes. Com o frio, as águas das chuvas formam um turvo véu amarelo que os mergulhadores devem penetrar. Há cerca de três metros de profundidade, eles começam a avançar. Mergulham através da escuridão e chegam até um clarão em meio às águas salgadas, um habitat marinho único em todo o mundo. Privadas de uma grande parte da luz natural devido à camada turva que as cobre, as espécies das águas escuras também podem se desenvolver nos fundos de maior profundidade. E, de repente, vislumbramos o tesouro submerso da terra dos fiordes, o coral negro transformado em branco por uma tempestade de minúsculos organismos. Normalmente encontrada a maiores profundidades, a uns 35 metros sob o nível das águas, este coral negro está apenas a 7 metros, a maior e mais acessível comunidade já conhecida até hoje. Estrelas serpentiformes se enrolam nas árvores de coral, junto com outras criaturas das águas profundas, como as plumas do mar, que evitam a luz. Os galhos estão formados por inúmeros pólipos, animais com apenas um milímetro de comprimento, todos segregando o duro e negro esqueleto que dá nome a este coral, o seu valor comercial e o seu desafio à ciência. O calypso encontra a Rapuia, um navio oceanográfico da Nova Zelândia, com o doutor Ken Grant a bordo. Ele mergulha com a equipe para examinarem juntos a variedade de animais que habitam o coral negro em crescimento. Mas onde o coral negro costuma crescer, não há muitos peixes ao redor. Eles viram corais negros em todo o caminho até os 40 metros de profundidade, mas a partir dos 15 ou 20 metros já eram muito pequenos. Temendo que o comércio destrua esta vasta reserva de corais, Grange e os seus companheiros recolhem dados para calcular a idade e a velocidade do crescimento da colônia. Usando uma marcação de isótopos, os cientistas verificaram que o coral só cresce 2,5 centímetros por ano. Uma árvore de 7 metros de altura pode ter dois séculos de idade, de acordo com o cálculo deles. Devido ao seu lento crescimento, até mesmo estas densas florestas não poderiam sobreviver a uma exploração intensa. No entanto, o coral só é valioso aqui, sob a superfície, junto às outras espécies. Nas noites cristalinas das águas da terra dos fiordes, os nossos olhos podem se enganar, imaginando ver borboletas mágicas. Nas noites cristalinas das águas da terra dos fiordes, Nas noites cristalinas das águas da terra dos fiordes, os seus companheiros recolhem os seus most hahaha. Nas noites cristalinas das águas da terra dos fiordes, os nossos blancoUS. Nas noites cristalinas das águas da terra dos fiordes. Nas noites históricos da terra dos fi wheels do vale todo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em Break Sea Sound, a costa escarpada, coberta de florestas e gotas de água, chove implacavelmente. A meio caminho do cume das altas montanhas, a névoa paira. Cascatas vertiginosas caem dos picos encharcados das montanhas que se fundem com o céu. A água está por todas as partes. Falcou conduz o calypso em direção à costa e a sua popa toca os galhos dos arbustos. Yves Bacalé e François Saranou até conseguem tocar as árvores com as mãos. Bacalé analisa a sutil organização da floresta. Ele aponta orquídeas minúsculas e outras plantas epífitas que se enrolam nos grandes troncos. Um complexo sistema organizado pela natureza. Continuei penetrando nesta floresta profunda e quase vertical. O mistério, tal como a água, flui por todas as partes. Eu prossegui com cuidado em um silêncio apenas quebrado pelo tamborilar da chuva e pelo estalar dos galhos podres. Tudo é suave. Ao contrário da floresta amazônica, nada pica por aqui, nada arde, nada irrita a pele. Não existem escorpiões, cobras ou tarântulas. As formigas não picam. Eu me deixo levar pelo encanto desse lugar. Esta floresta acolhedora, amena e suave ao toque, é indefesa em relação a animais como as cabras e os viados. Se eu voltar no tempo, há mais ou menos 70 milhões de anos, eu até diria que esta floresta não desenvolveu nenhum tipo de defesa contra os grandes comedores de vegetais, como os dinossauros. Procurei por todas as partes, mas não encontrei nenhuma flor. Imagina a Nova Zelândia como um grande navio que há muito tempo escapou do seu pai continente e foi levado para longe e que, apesar de ter sido arrasado por grandes tormentas vulcânicas, ainda possui uma flora primitiva. Nessa minha fantasia, acabei voltando a talvez 130 milhões de anos, justamente antes da aparição das primeiras flores. É nessa mesma época que percorro a gonduana para testemunhar a devastação que os dinossauros provocavam descarregando a sua cólera em todos os tipos de plantas. A vegetação criou as suas próprias defesas contra os dentes dos brontossauros, mas os espinhos não podiam detê-los. Quando as flores surgiram, as plantas conseguiram sobreviver porque se reproduziam mais rapidamente. De uma certa forma, poderíamos dizer que os dinossauros criaram as flores. Não restou nenhum desses animais para destruir a mais bela de todas as hipóteses. As flores produzem odores e substâncias químicas capazes de desencorajar a maioria dos herbívoros. Nessa minha fantasia, imagino que as flores tenham causado a morte e a desaparição dos dinossauros por inanição, tal como a pluma dos poetas pode ser mais poderosa do que uma espada, a rosa também pode ser mais forte do que o dragão. A CIDADE NO BRASIL A grande aventura de Custô A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL